Oi, gente! Se é a primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, eu vim dividir com vocês esses 27 modelos de blusas, regatas e o cropped em crochê. O crochê, assim como o tricô, está bem alto aí nesse verão e nessa primavera, tá? Pra quem faz crochê, fica aí as ideias. Espero que vocês gostem, achei uma graça. Um beijo, até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.